Você sabia que muitos dos nossos desafios ambientais, como as mudanças climáticas, estão ligados aos tipos de produtos que consumimos? E para oferecer ao planeta um número cada vez maior de materiais produzidos a partir de fontes renováveis, a Suzano aposta na inovabilidade, a inovação a serviço da sustentabilidade. A partir de árvores plantadas, vamos substituir o plástico e o petróleo onde eles não são necessários, para que em outros lugares o plástico possa fazer ainda melhor o seu papel. É o caso do loop e do blue cup, papéis feitos para canudos, copos e embalagens. A lignina, um derivado orgânico da madeira, pode ser aplicada na composição de itens de borracha e na fabricação de resinas. A celulose microfibrilada, que pode ser utilizada na produção de tecidos, tintas e cosméticos. Os biocompósitos, que combinam a celulose ao plástico e podem diminuir o uso de materiais fósseis em indústrias como a de móveis e de automóveis. E o bioóleo, um componente renovável na produção de combustíveis e outros bioquímicos. É pensando assim que vamos oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável até 2030. Suzano. Nós plantamos o futuro. O futuro.